A facção criminosa foi preso em Matias Barbosa, na zona da mata. Veja como foi a investigação para a prisão deste homem. Dá uma olhada. Douglas de Castro, o Didi, um dos chefes de uma das principais facções criminosas do país, foi preso por volta das sete da manhã desta terça-feira. A prisão do suspeito aconteceu durante a Operação Irmandade, uma ação conjunta entre o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado Gaeko, além das polícias militar, civil e penal. A ação tem desdobramentos em diversos estados do país. Douglas de Castro foi preso na cidade de Matias Barbosa, na granja do pai dele. Por volta de duas horas da manhã, as nossas equipes deslocou até a residência onde tinha apontado o serviço de inteligência, a localização dele, para cumprirmos um mandado de busca e apreensão e um mandado de prisão que há em desfavor dele. Quando logramos êxito no interior da residência, em localizá-lo deitado num quarto. Oito suspeitos foram presos durante a operação nesta terça-feira em diferentes cidades da zona da Mata Mineira. De acordo com a polícia, Douglas de Castro tinha um mandado de busca e apreensão em aberto contra ele por conta de ter sido o mandante da morte de um homem que aconteceu em Juiz de Fora no dia 3 de setembro deste ano, no bairro Vila Esperança. O crime teria sido motivado pela disputa por pontos de tráfico de drogas na cidade. A polícia civil informou que o suspeito teria uma vasta ficha criminal. No total, são cerca de 23 páginas de delitos. A operação se baseou em troca de informações, tem a operação parte da polícia civil, a operação parte da polícia militar. A ideia é combater o tráfico de drogas, já que o homicídio acaba sendo desencadeado por conta da disputa de tráfico de drogas. Então, muitos dos alvos hoje são alvos de investigações de homicídio que ocorreram nesses últimos meses. Durante a operação, um vizinho do pai do suspeito também foi preso. Junto dele, a PM apreendeu uma porção de droga e cerca de R$ 7 mil em dinheiro. Na saída nossa da residência onde o Douglas foi localizado, nós avistamos um indivíduo sujo de barro, o que suspeitou a nossa atenção da equipe. E ao realizarmos a abordagem com ele, foi localizado R$ 7 mil em dinheiro, corrente e uma quantidade de drogas. A operação segue em andamento com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em diferentes cidades da região. É uma resposta da polícia civil a essa guerra de facções que estávamos vivenciando. Já vimos atuando aqui, tiveram várias operações, várias atuações. Essa é mais uma das certamente próximas que vamos executar aí, para poder frear essas facções, não só atuando em cima dos executores, mas atuando também em cima dos líderes, dos mandantes desses homicídios. Olha, antes de mais nada, parabéns para...